Olá galinha, eu já vim falar pra vocês que vai lançar as minhas roupas, é as minhas roupas, eu já tenho 7 anos, já fiz o meu aniversário e eu quero que vocês se inscrevam no canal porque vai lançar as minhas roupas, vai lançar tudo que quiser e eu vou falar como vai ser as roupas, a do gato xerique vai ser, eu não vou falar só, eu não vou falar até a rara que tem o logo do youtube é 100 reais, isso é do Família Laços, 100 reais a roupa de youtube, então compra a roupa de youtube, pode comprar qualquer roupa que a roupa do youtube vai ser 100 reais, 100 reais, é a roupa rara, roupa rara, já te falei roupa rara, então esse vídeo manda para os seus amigos porque a roupa do youtube é rara, logo isso, rara que roupa bonita